Pode esquentarar 50 milhões de vezes o paredão, essa já foi, essa já foi Verão, 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 é paredão, paredão, é cibijão, é mulherão, verão, 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 é invasão, a invasão, no paredão, 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 é mulherão, é mulherão Só no socadão, só no socadão, só no socadão, na frente do paredão Só no socadão 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 Na frente do paredão Só no socadão É o Biruta não tem jeito, vai segurando, 50 milhões de vezes, tá ligado? Salto, Biruta! Pesado demais, né?